Olá, meus amores, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa. Hoje vamos fazer um pudim de diospiros. Como estamos na época dos diospiros, e eu tenho tanto diospiro aqui no meu quintal, então vamos fazer receitinhas, meus amores. Um pudim de diospiro delicioso, tão fácil de fazer. Não vai ao forno, nem ao fogão. É uma delícia. Vamos lá à receita? Eu tenho aqui 150 ml de água quente, e tenho duas saquinhas de gelatina em pó. Tem sabor, que dá 20 gramas, 10 gramas cada saquinha. Vamos então hidratar a gelatina. Mexo bem. Até dissolver toda a gelatina. A água está morna, não está muito quente, nem fria. Agora então vou reservar. E tenho aqui 6 diospiros, que são do meu quintal. Estão madurinhos. Eu vou retirar a pele e vou prepará-los e já vos mostro. É só, já os lavei, é só mesmo retirar a pelezinha, aproveitar a polpa de dentro, já vos mostro. Meus amores, eu vou-vos mostrar como é que eu faço. Que é fácil. Olha, retiro esta parte daqui bem. E retiro isto, aqui esta pelezinha, daqui à volta. É muito fácil. A pele sai a que sair, o resto fica em cima. Vocês já vão ver. Os diospiros estão madurinhos. Eu já fiz ali a 3 e agora vou fazer o resto, olha. Espremo assim. Bem, e ele sai. Se for algum bocadinho de pele, não faz mal. Estão a ver aqui, as peles já, todas aqui. Fazemos o mesmo a estes. E aqui está a nossa polpa. Que deu mais ou menos 800 ml de polpa, bem. Meus amores, vou virar aqui no liquidificador, o diospiro. Uma lata de leite condensado, cozido. Se vocês não tiverem cozido, podem fazer com o outro, normal. Mas para cozerem, também podem colocar o leite, a latinha a cozer, se quiserem, em casa. Agora, aqui tenho 400 gramas. É uma latinha de 400 gramas de leite condensado cozido. Uma caixinha de natas, para baterem. A lata são 400 gramas e a latinha, a caixinha, são 200 ml de natas. E agora viro a gelatina. E vamos bater, mais ou menos, um a dois minutos. Meus amores, já está. Já mexeu bem. Eu tenho aqui, a minha forma. Vocês podem colocar em qualquer tipo de forma, um recipiente de vidro, o que vocês quiserem. Eu vou colocar nesta forma. Já coloquei, já barrei assim, com um papel com óleo, estão a ver, um pouquinho de óleo. Engordurei um pouquinho, o que é para depois ser mais fácil, ao desenformar. Agora, então, vou virar. Vou aproveitar tudo o que está aqui dentro. Agora vou estender bem, alisar. E agora, então, vamos levar ao frigorífico, mais ou menos, entre duas a quatro horas. Mas eu já vos digo o tempo que levou no frigorífico. Se vocês puderem fazer de um dia para o outro, ainda é melhor. Mas eu vou ver o tempo que vai ficar no frigorífico, entre duas a quatro horas. Meus amores, acabo agora de retirar do frigorífico. Esteve quatro horas no frigorífico. E vamos, então, desenformar. Vamos lá, então, desenformar. Já está, olhem que aspecto. Agora vou colocar um pouquinho de caramelo líquido. Este caramelo é o do meu canal. Quem quiser ver a minha receita do caramelo líquido ou calda caramelizada, Tereza Ativa. Quem não quiser, compra. Usa o caramelo de compra. Olhem que aspecto. Agora ainda vai escorrer mais o caramelo e vai ficar mais líquido, não é? Porque este caramelo não fica duro. Eu quero que ele apanhe mais um pouquinho de caramelo. Um pudim sem caramelo não tem graça nenhuma. E eu adoro o caramelo no pudim. Assim. Ora vejam lá se não é mais saboroso e gostoso. E mais bonito com o caramelo líquido. E agora vamos abrir esta delícia. Meus amores, vamos então abrir. Vamos abrir. Ui, que o pudim está escorregadio. Olhem que aspecto. Como ele ficou para dentro. Tem uma textura. Olhem por dentro como está. O prato não deu muito jeito para cortar a parte de baixo, porque é ondelado. Tinha que ser plano. Mas tem uma textura. Este pudim. E agora vou-vos mostrar assim. Vou botar à boca. Eu não resisto. Que delícia, meus amores. Meus amores, meus amores, para quem gosta de Diospiro. Meus amores, isto é uma maravilha. É tão bom. Para quem gosta de Diospiro, é uma delícia mesmo. Eu não resisto. Nós aqui em Portugal chamamos de Diospiro. Em Andorra, em Espanha, no Brasil, acho que é tudo por Caki. Eu quando estava em Andorra, reconhecia por o nome de Caki. Mas aqui em Portugal é Diospiro. Está, meus queridos? Eu adoro. Esta fruta é um espetáculo. E então todas as sobremesas que são feitas com o Diospiro são deliciosas. Vale a pena fazerem este pudim, meus amores. É muito bom. E se gostaram do meu pudim, não se esqueçam, deixem o vosso like. E subscrevam o canal da Teresa Ativa, meus amores. Sigam-me nas redes sociais. Sigam a Teresa Ativa Blogs, que é o meu canal secundário. Não se esqueçam de ir lá dar uma vista de olhos, que eu tenho lá blogs muito bonitos, onde mostro a quinta, mostro os animais, mostro jardins, casa, obras, tudo. Está, meus queridos? O meu dia a dia. Obrigada por estarem sempre desse lado. Beijinhos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Até o próximo vídeo.